Galera, desbloqueei esse canal, só que pra quem é novo inscrito, quem é novo inscrito, então se inscreve, se quem não é inscrito nele, se inscreve, então o canal dele é legal, engraçado, ele faz o gameplay do jogo de terror e do repose, e escreve esse canal, por favor, então é isso. Fala, fala galera, fala mesmo, então a gente vai jogar esse jogo do choveteiro, e é um jogo de terror, a gente está aqui, vamos jogar esse jogo, então bora nessa. Nossa, caramba velho, aê, olha, caramba, olha, a janela, caraca, olha lá, olha o que eu vestei, dando o oi pro menino, dando o oi pro garoto, vamos ver. Caraca, meu, meu Deus do céu, o choveteiro fez o pano dentro do gelo, mano, caraca velho, fechou. Eu acho que estou ganhando o que eu vestei, mas eu vou jogar essa delícia. Ó, tenho um negócio pra tacar o choveteiro, então eu vou jogar na gelela. Talvez, né. Vamos ver, porque tem na gaveta. Não Caraca, uma corda Então vou pegar Essa corda Colocar na cenoura Pronto, calma Vou colocar no chão Colocar na cenoura Vou colocar na cenoura Então vou lá Caraca, cuidado Vou ver a sacada do cachorro Não tem nada, né? Vamos ver Olha, tem um negócio aí Caraca, tem coisa Vou tacar o seu besteiro Olha o seu besteiro Não, não, não Corre, nega Corre, galera Corre, corre, corre Corre, corre, corre Caraca, olha o seu besteiro Caraca, mano Meu Deus, véi Vamos esperar o que eu vencer Não tá indo aqui Olha lá, olha lá Peraí um pouco Acho que vai pegar aquela mapa aí, ó Olha lá, que tá brilhando Então vamos pegar lá Vamos Caraca, mano, escondido Pra pegar Caraca, mano Caraca Vamos ver, escondido Peraí um pouco Agora sim Vou ficar encondido Cuidado com o seu festeiro Vou pegar Esse mapa Agora vou ficar encondido Colocar no mapa E no mapa Vamos ver que é onde a caixa que vai O parquinho foi sim Vamos ver A próxima parada É o parquinho foi sim Vamos ver Olha A criança Coitado Vou abrir a porta Com cuidado Se eu não ia ameaçar Vou tomar cuidado Não ia Ameaça A gente Vou entrar no No esgoto Mano, tem um encontro Parece que eu sou o palhaço E assiste a coisa Esse portão não foi usado Bom tempo Vou ter preciso Eu tiro Lubrificar Beleza Então vamos lá Voltar Então tome cuidado Com o seu vestido Aquele ameaçador Vamos ver O que tem aí Vou ficar encondido O que eu visteu O que eu visteu Caraca 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 Vamos cair encondido Vamos cair encondido Caraca Mano Caraca Ele tá aqui Olha lá o que eu visteu Vou tomar cuidado Vou tomar cuidado A gente não vai tocar Ele sabe Ele tá procurando outra criança Não parece Cuidado 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 A porta Vou abrir a porta Alavanca Tem uma alavanca Tem mais alavanca Vou abrir a porta Ah não 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 A nuvem Mano Sacanagem Nossa Foi Galera Voltando Calma por causa daquele propaganda O que tem na geladeira Ah Então é eu Vou tomar cuidado Ó Tem uma barranca Vai lá Uma rampa Ó Tem um fio Ih Mano Eita Vou ver o que tá precisando A gaiola aberta A gaiola aberta Ah Ainda tá fechado Né Não tá fechando Pra ver que Vamos ver que tem uma coisa Sumiu Não tem Não tem né É mano Ó o que eu fizer Ó o que eu fizer Caraca Cuidado Tá dormindo Temos que fazer Deu jeito de escapar Ih mano Ferrei Abriu a porta Esse portal Não pode Saiu aberto A partir daqui Abriu Mano A porta O que 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 Precisa Esse negócio da gaveta o chaveteiro saiu aaaah é a fita vou tomar cuidado a gente tem que tomar cuidado, quando o chauvetero dormir ai a gente corre rápido tá, vamos ver se ta ai, ta arrancado, vamos esperar o que a gente precisa, a bola me leva, vamos ver se o chauvetero pode ta ai, primeiro a gente quebra ai e corre né, se o chauvetero não ir bicho, caraca, depois a gente salva uma criança, então vamos lá, vamos ver se o chauvetero vai colocar ai no chau, pra ver se o chauvetero ta ai, ele não ta né, chuto vei, abre a porta, deixa a porta, que chuto mano, ele ta ai mano, vamos ficar contido, bom galera, pera, já volto, voltamos, então vamos ver se o chauvetero não irbiu, e ae, não irbiu, agora, cuidado, 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 vamos cair contigo, vamos abrir a porta, vou ver se a porta, vou ver se a porta, vou ver se o chauvetero saiu, ai que chuto, cuidado gente, cuidado, olha eu dei-o, fizerem gente, cara macht como biota empisgem, minutocebe, casco coi coi coi, coi 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 coi, coi, coi coi, coi 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 o coi coi e vou entrar ska vou pegar o japão pra A gente vai lá no estacionamento Caraca, mano Caraca, velho Ele tá ameaçando, mano Meu Deus Vamos lá Chegamos no estacionamento Opa Vamos ver nessa aqui, ó Pra ver se ele tá aí Mas temos que tomar cuidado Vou deixar aqui uma chave Pra soltar aqui as rodas Deve ter deixado uma Sobrando em algum lugar Calma Ele tá falando em algum lugar Tem uma gaveta Tem o que eu vejo Que é o que eu vejo Mas temos que tomar Tomar cuidado Se o salveceiro tá Ó, tem uma porta aí Tem uma porta Ó, tem um carro, mano Tá trancado Olha quanto Olha quanto Portão, né Aqui, ó É uma porta Vamos procurar em algum lugar A porta É o mesmo lugar Ah, que susto, mano Caraca, velho Ah, mano Eu sei ruim, mano Meu Deus Ah, velho Voltamos, mano Meu Deus Isso é impossível, velho É impossível Impossível Galera, desculpe pelo barulho Mas Não é o choro É a ligação da minha mãe Mas Vamos ver Opa, 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 opa Ó Ele foi dormir Vamos pegar Esculpe Que esse novo Depois Depois Minha mãe Tá me atrapalhando Velho Meu Deus Vou tentar Esse novo, galera Não deu certo Ah, não funcionou Só abri o portão Ainda tá curado Ó Tem porta Tá trancado Vamos ver o que tem aí Mano Que difícil Eu tava rindo É o choverteiro, mano Vou procurar Mano É impossível É impossível, velho É impossível É impossível É impossível Ela sempre me atrapalha Meu Deus Isso é impossível Ah, já sei Jogar isso As pessoas precisam fugir Dois mil anos depois Gente Aqui, ó Então Vamos tirar isso daqui É impossível É impossível É impossível É impossível Stop Opa! Gente, o seu festeiro ta ai! Ah, aqui ó! Devolveu o brego Aqui Mas primeiro a gente sai daqui Esperar ele sair daqui Vamos esperar ele sair daqui Ele não ta aqui né? Então eu vou sair Tô co 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 No mapa É lá no estacionamento Vamos tentar procurar Vamos esperar Voltamos por aqui Mano, é muito mais difícil pra caramba Calma garoto Eu vou te ajudar Vou abrir a porta Tô trancado gente Aqui ó Aparta Vai subir Ai Ai que surto mano Ele ta ai mano Que surto Vamos ver o que acontece Ai meu deus que chato Vamos ver o que acontece Vamos ver o que acontece Meu deus Meu deus Ai crô Angerita Co 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 Syndrome É um menino Ou é eu its Irmã Não very Galera, esse foi o vício por aqui Então, tentamos salvar uma criança, velho Ah, velho, que pena, hein? Então, hoje eu tô gripado aqui, velho Sei que você tá ouvindo, que eu tô gripado, né? E esse foi o vício Vem por aqui, deixa o like Se inscreva no canal Pra ver mais gameplays dos jogos de terror Ou jogo aleatório E é isso E uma série também Então é isso, galera Falou!